Bom dia, segundo dia de trabalho barra apresentação aqui em Campos de Julho. Hoje o dia tá bem bonito, mas... Ó, foi um pezão ali, ó. Ô, pezão, peraí, dá um salve, pezão. Pezão, gente, nosso motorista. O famoso motora. The motorista. Olha que céu lindo. Tá chovendo, amor, aqui de fogotinho. Tá chovendo? Aham. Olha que engraçado. Olha que céu lindo. Gente, dá pra ver que ali tá chovendo? Peraí que agora eu pergunto na pulga do cara. Ali, ó, tá chovendo. Tá bem lindo. Deixa eu ver na frente. Ó, ali tá chovendo. Que é do outro lado, exatamente do outro lado do hotel. E aqui, tá ali boa. Cadê o arco-íris? Olha que lindo. Tá bom. Tá bom, meu amor aí? Vai, Rosildo. É isso aqui, ó. Três minutos pras crianças chegarem, a gente colocar no luz. Uuuuh! Gostaram? Sim! Como que é o óculos? O que vocês viram? Eu fiz tipo um órgão, coração e... Vocês gostaram do caminhão? Sim! Eu vi o pulmão! O pulmão! Eu vi o pulmão! É uma menina! Uma menina! Que legal! Eu vi o chão! É verdade, tem o chão também! Dá tchau pro vídeo! Tchau! Eu vi o caminhão! Uhuuu! Hã? Por que você tá sem maquiagem? Por que eu não tô de marcolina? Meu cabelo tá grande! Meu Deus! Tô crescendo em família! Já já eu vou estar de marcolina! A gente foi almoçar! Jogamos até um bilharzinho hoje de novo! Viemos pro hotel! Tomamos banho! Trabalhamos! E agora a gente vai voltar lá! Pra escola! Pra fazer o segundo round que é a tarde! E a noite eu vou dar aula pros professores, pais e alunos! E a noite o Aqua vai, continua dando aula e eu... Por que que essa câmera tá assim? Acho que tá no modo cinema! Enfim! E aí o Aqua vai lá dar aula e eu vou ficar aqui na cama editando sete vídeos, não sei! É, mas ele tá novinho ainda! A gente não viu! Você já viu? Esses pôrmos mais velhos aí, ó! Esses pôrmos mais velhos aí, ó! Esses pôrmos mais velhos aí, ó! É os imigrantes que eu tô falando! Os caminhoninhas que vêm e deixam frio! Igual cem, quantos filhos você tá falando? Eu tenho um sete! Imagina, você tem vinte e sete estados e só não registrou vinte! Sete filhos e oito netos! Mas os que é registrado é seu, né? Mas qual que é seu? Ah, todos registrados, né? Agora eu não sei se é o pai, né? Minha parte é a vista! Cuidou! Tem um lá no Pernambuco, tem outro que mora aí, tem um sei onde aí! Não sei nem onde tá, Mariluço! É o Pernambuco que eu vou passar, ó! Ó o Franco, vou fazer uma casa aí! Ele falou, pode vim fazer uma! Vem, 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 vem fazer uma casa aqui pra nós! E aí? É? Um bandeco! Enquanto sobe vídeo! Chegou da escola, tá subindo vídeo até agora! Na verdade, assim, a internet que a gente tá... É muito ruim, gente! É muito ruim! E demora muito! E aí ela acabou consumindo todo o nosso 4G, tá claro! Só que a gente tem muito vídeo pra entregar! E... só que, gente, não sobe! Se eu tivesse uma internet boa, eu subiria rapidão, mas a internet não vai! E... eu tô comendo só agora! Agora o Franco, ele foi comer espetinho e eu torci um espeto pra mim! Um espeto! É só aquele espeto de queijo! Derretido! Não é muito fofo! Agora eu vou mostrar a situação dele! A gente precisa mostrar coisas reais, né? Eu sei que ainda é tão legal mostrar eu comendo com a boca aberta, mas... A gente tá podendo oferecer isso hoje! No vlog! Na verdade, a gente tava conversando sobre como manter nosso vlog legal! E eu falei, acho que a gente tem que mostrar mais a... Aqui, ó! Como a gente tá, né? Os apuros que a gente passa! Ela tá editando! Eu tô fazendo uma postagem pra Ciaco, porque são 10 horas e é um horário bom! Então, você que tá acompanhando o vlog, depois você vai lá no Instagram e curte essa postagem e fala assim, ó! No comentário! Eu vim pelo vlog! Parabéns! Sei lá! O vlog falou pra eu vir comentar! Aí você vem nessa postagem aqui! Pra gente saber como é que tá... Quem tá nos acompanhando! Ó nós esperando! Até o fim da vida! Ninguém vai comentar! Eu sei que meu primo Sandro, ele vai ver e vai comentar! É verdade! O Sandro é legal! E o Maicon também, que vê todos os vlogs! Gente, é isso! Realidade pra vocês!